Eu sou quem sou Que tenha dado já Diz-me lá em que Como é passar ao lado De ti, de nós Sem sequer o ter mostrado Serei eu, só eu Que fica assim calado Como se nada Se tivesse passado Quem é que não Rimou para o mesmo lado Eu sei o que vou Ser o que me dizeres Fazer mais do que sou E esperar que também me esperes Diz-me lá em que Como é passar ao lado De ti, de nós Sem sequer o ter mostrado Serei eu, só eu Que fica assim calado Como se nada Se tivesse passado Se tivesse passado Quem é que não Rimou para o mesmo lado Serei eu, só eu Que fica assim calado Como se nada Se tivesse passado Que é que não Eu sei o que é que não Se tivesse passado